Fala pessoal do Porteiro Aberto, tudo beleza com vocês? Com nós aqui tá tudo tranquilo Pessoal, tamo reunido aqui Renato, Arnaldo Viemos aqui no nosso guerreiro Pra quem acompanha a história desse animal Esse é um animal que veio de Bauru, São Paulo Aqui pra gente Um abraço pro Célio O Célio que fez todo o esforço Pra trazer esse animal aqui pra nós Chegando aqui Colocamos ele num pastinho A grama tava bem alta Eles vão pisoteando Então vai abaixando a grama Mas tem bastante coisa aqui pra ele Tá numa raçãozinha Tem um salzinho ali pra ele no canto O animal perdeu o casco Pessoal, é em torno de oito meses Que esse animal Tá nessa situação Porém, foi um animal que Perdeu pouca gordura Ele sustentou bem Um animal bem forte, né Renato? Segurou bem Ele tá forte ainda Então nós estamos animados com esse tratamento Foi colocado o nome dele de guerreiro E nós estamos acompanhando o tratamento aqui Estamos acompanhando não, né? Nós estamos fazendo o tratamento no casco dele E de vez em quando vamos fazendo os vídeos E atualizando aí pra vocês Pessoal, ontem uma Aqui no mesmo lugar que ele tá Ali no cantinho fica a água E ficava mais quatro Duas novilhas e duas bezerrinhas Ontem escapou a novilha aqui Sumiu, agora só tá com três Passou pela cerca de alguma forma E não conseguimos encontrar mais Então agora tá ele E mais uma novilha e duas bezerrinhas Olha lá, o Renato já vai fazendo O tratamento pessoal Nós optamos Nós gostamos de fazer aí o tratamento com fralda Fica mais fácil de fazer Passamos a terramecina A medicação na fralda Vou puxar a pedra pra trás Aqui pra ver Como é que tá? Partes boas, né? Mostrando o último vídeo Ele não tinha isso aqui Isso aqui era um pouco de tecido Que tinha Bem falhado, né? Bem falhado Já cresceu bem, ó Aqui é casco crescendo, ó Olha o tanto de casco cresceu E o Célio vai ver isso aí E vai lembrar E vai ficar muito contente com a evolução Pouco tempo já deu essa evolução Já tá começando a formar, né? Formar casco Aqui ele tá começando, ó O Vzinho da ranilha aqui, ó Começando a mostrar o Vzinho da ranilha Ó, tem Vocês vê aqui, ó Tá até um pouco solto aqui, ó Começa a crescer a fibra do casco, né? Vou falar assim, fibra, né? Porque tá solto, né? Mas não é É o tecido da ranilha Ó, formada a ranilha aqui, ó Aqui, ó Pontinho da ranilha Que a gente chama ápice, né? O ápice da ranilha aqui, ó Posso dizer que eu tô falando errado, né? Mais pra frente vai mostrar Mas pra mim isso aqui, ó O ápice da ranilha Pontinho da ranilha Ó, ela vai crescer aqui, ó Formando, ó Parte boa Aqui E já não sente mais dor, ó Então ele vai começar A querer apoiar aqui já, ó Aqui, ó O bubo, né? O bubo tá aqui, né? Mas já é casco, ó Aqui não sente dor Vocês tão vendo? Tô apertando, ó O casco tá mexendo, ó O futuro casco, né? O pouco casco que tem Já tá mexendo, ó Então aqui não sente dor Que legal Ele vai começar já mostrar Um pouco de apoio nesse casco Aqui também, ó Vem pra lá que aqui Não vai sentir dor, ó Quando eu falo pra vocês Que a ranilha de cavalo Não sente dor A ranilha só se tiver no sensível Aqui uma prova, ó Olha a situação que tá estranho O pouco da ranilha que tem Ele não tá sentindo dor Eu tô apertando Vocês tão vendo aqui Tá movimentando aqui o casco O pouquinho do tecido Que tem aqui da ranilha, ó Então ele não tá sentindo dor É uma grande evolução Então tá um pouco tempo, né? Tá um pouco tempo É uma evolução Mostrando que o animal Quer viver, né? O Danilo falou Sempre que ele tá gordo Tudo, né? Mostrando que o animal Quer viver E ele mostra que Que tem recuperação sim, ó Ele tá lutando pra isso, né, Renan? Eu tô surpreso Eu achei que não Não ia chegar nesse ponto aqui, não Ou se chegasse Ia demorar muito O casco vai crescer deformado? Com certeza Com certeza ele vai crescer deformado Mas ele já, ó Começando a dar uma qualidade Ele vai começar a ter um apoio já, né? Um apoio Pisando no chão Com a perna não inchada Um casco mal deformado Não tem problema Ele tendo condições de viver, né? Tranquilo, né? De movimentar e tudo Ter a vida normal dele A surpresa Tem um pouco de casco aqui também, ó O Danilo Esse aqui também Esse aqui tá começando a crescer um pouco torto, ó Talvez tem que entrar com Com uma pequena cirurgia aqui Pra tá Pra tá voltando isso aqui, ó Isso aqui não Não é legal Que daí esse casco vai crescer Voltado pra frente Essa linha do crescimento do casco tá errada Essa linha, ó Tô apertando aqui, ó Um pouquinho de casco aqui na frente também, Danilo, ó E esse lado aqui mesmo Ele tá começando a... Eu lembro, era só um risquinho aqui só E falhado, né? Já começou Já começou daqui Passado uns giros Vai começar a apoiar bem aqui já, ó Se ele aprender a apoiar aqui Não relar essa parte Que sensível, né? Então relar aqui vai sentir dor Mas se começar a formar aqui Ele andar com essa parte Vai ser melhor ainda, né? Ele vai começar a apoiar ali um pouco, né? Pelo menos pra descansar, né? A apoiar o pé dá uma descansada Olha que maravilha Pessoal, é muito importante nesses casos aqui Manter o cuidado e não deixar bichar Principalmente não deixar bichar Não pode de jeito nenhum, pessoal Então nós trocamos o curativo aqui A cada dois, três dias Nós trocamos o curativo dele Algumas, se deixar mais que isso, pessoal O curativo não aguenta e solta Ele sai o curativo Então aí não adianta, né? Que daí as moscas vão começar a sentar Vai começar a colocar ovo E daí vai começar a dar mais trabalho Olha aqui, né? Essa daqui é um balde com água Com permanganato Aqui está crescendo o caso também, ó Está crescendo um pouco torto, ó O relo aqui ele sente dor, ó Porque está crescendo no formato Ele está subindo pra cima É, nós temos que Também entrar com uma pequena cirurgia aqui E dar uma Uma tirada aqui Para esse tecido crescer um pouco para baixo A linha do crescimento do caso Vamos tentar dar uma correção Vamos deixar ele ali No permanganato Permanganato de potássio Para deixar Para ir eliminando, né? Bactérias e tudo mais É só de pôr aqui Ele reclamava, né? Hoje eu não reclamo, ó Só deixando Ele tranquilo Olha lá, pessoal Estamos passando um produto Uma terramicina aqui Em volta no algodão Já fizemos o banho ali No produto no balde O Renato vai fazer a proteção Com o algodão Depois vamos colocar A fralda por cima E daí depois Para finalizar Nós vamos colocar A fita Auto-colante Pessoal, hoje Aqui Está parecendo que vai chover Vou passar a fita Auto-colante agora Olha aí Para quem estava Querendo atualizações Do nosso guerreiro Está aí Atualização Mais um vídeo dele Para vocês Esse tratamento Vai ser um tratamento Demorado Um tratamento aí De possível Um ano Há um ano e meio Só que ele está demonstrando Uma evolução muito boa Então nós acreditamos aí Que até antes Nós traremos um vídeo Desse animal aqui 100% Confortável Não vamos dizer Se um casco 100% Que não vai ficar Ele vai ficar bem ruim Daí a gente vamos Dando o formato nele Mas o importante É o conforto do animal Pessoal, se inscreva No nosso canal Se você ainda não é inscrito A nossa meta Até o final do ano Era um milhão De inscritos Não sei se vamos conseguir Mas Se você ainda não é inscrito No canal Quiser Dar aquela força Para a gente Se inscreva no canal Compartilhe esse vídeo Até a próxima Se Deus quiser